Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... De quantas voltas eu precisei Pagar sem rumo e por fim entender Que o acaso me moveu pro amor O imã da paixão é dentro do seu coração E quando amanheceu Quando te encontrei na beira do mar Sim, te encontrei na beira do mar Tudo aconteceu na beira do mar Quando te encontrei na beira do mar Sim, te encontrei na beira do mar Tudo aconteceu na beira do mar Quando te encontrei na beira do mar